O momento do futebol no RB Notícias. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo venceu a primeira decisão contra o Fluminense. E no Paulistão, olha aí, hein? O Água Santa levou a melhor diante do Palmeiras. Vamos acompanhar. E quem comemorou foi a torcida rubro-negra. No Maracanã, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0 e saiu em vantagem no primeiro jogo da final do Carioca. O primeiro tempo teve um Fluminense melhor, mais organizado e ditando o ritmo. Mas mesmo superior, o time de Fernando Diniz não conseguiu transformar as chances criadas em gol. Na volta do intervalo, o Flamengo retornou melhor e foi quem abriu o placar. Aos 5 minutos, o lateral Ayrton Lucas recebeu de Cebolinha na área e finalizou no canto esquerdo de Fábio, enlouquecendo a nação no Maracanã. E o Mengão queria mais. Aos 22, o camisa 6 fez bela jogada pela esquerda e cruzou para trás. A bola sobrou para Pedro, que mandou para o fundo das redes, ampliando a vantagem rubro-negra. E ficou assim, Flamengo 2, Fluminense 0. A segunda partida acontece no próximo domingo, no Maracanã. Já no Paulistão, Palmeiras, em quem diria, foi derrotado pelo Água Santa em primeira decisão do torneio. Em Barueri, o Netuno de Diadema venceu ao Viverde por 2 a 1. Na etapa inicial, o Verdão começou pressionando. Já o Água Santa apostou nos contra-ataques. Nos minutos finais da primeira etapa, o Netuno conseguiu abrir o placar. Em cobrança de escanteio de Luan, o centroavante Bruno Mezenga subiu mais do que todos e cabeceou no canto esquerdo de Everton. No segundo tempo, o time de Abel Ferreira voltou com mais novidades. O jovem Hendrik entrou no lugar de Breno Lopes e foi dos pés dele que saiu o empate do Verdão. Aos seis minutos, Rafael Veiga lançou na área, Zé Rafael desviou de cabeça e a bola sobrou para a promessa palestrina, que não teve dificuldades para igualar a partida. Mesmo com o empate, o time de Thiago Carpini não se abalou. Nos acréscimos, novamente ele, Bruno Mezenga, recebeu bela assistência de Patrick Allen e tocou na saída do arqueiro Alviverde, fechando o placar em Barueri. Final, Água Santa 2, Palmeiras 1. É, e o jogo de volta, né? O segundo jogo acontece no próximo domingo, no Allianz Parque. E a nota triste do fim de semana do esporte, hein? Um torcedor do Fluminense morreu baleado nas imediações do Maracanã logo após a decisão do Campeonato Carioca. Dois torcedores do Fluminense foram baleados nos arredores do Maracanã logo após o jogo entre Flamengo e Fluminense pela final do Campeonato Carioca. Um deles morreu e o outro está hospitalizado. O atirador, que é inspetor de polícia penal, foi detido. Segundo relatos, as vítimas estavam num bar quando foram baleadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 23 horas e 16 minutos para atender uma ocorrência de uma vítima baleada na rua Isidro de Figueiredo, no Maracanã, zona norte do Rio. Ao chegar no local, socorristas atestaram o óbito de um homem de 40 anos, que trabalhava como cinegrafista. Já o outro torcedor atingido foi levado ferido para um hospital particular da região. Segundo informações, ele sofreu três perfurações e passou por cirurgia durante a madrugada de sábado para domingo. No momento, ele se encontra internado na UTI, em recuperação pós-cirúrgica. O autor dos espaços foi levado primeiro para uma delegacia na Tijuca. Em seguida, foi encaminhado para a delegacia de homicídios na Barra da Tijuca. Neste fim de semana, representantes da causa autista e autoridades se reuniram em Guarulhos, na Grande São Paulo, para participar da Noite de Gala do Autismo, evento com o objetivo de homenagear, fazer arrecadações para a compra de brinquedos pedagógicos e discutir os trabalhos e projetos para pessoas com o espectro autista. Muita festa, música boa, homenagens e, claro, não podia faltar um corredor da fama, com todos os nomes das estrelas do baile, homens e mulheres com o transtorno de espectro autista. Com o objetivo de proporcionar reconhecimento a este público, neste sábado, teve a Noite de Gala do Autismo. Nosso evento é, de fato, trazer um dia de reconhecimento a todas essas pessoas que ativamente estão fazendo algo pela nossa causa. Então, o nosso cuidado aqui com o evento foi ter um ambiente sensorial, para que, se de repente algum autista se desorganizasse, a gente tivesse um lugar que essa pessoa pudesse ter um auxílio. Tivemos o cuidado de investir em equipamentos, como abafadores, para diminuir essa sensibilidade que muitos autistas podem ter também aqui. E é bem aqui, neste buffet em Guarulhos, que várias autoridades e representantes da causa se reuniram para homenagear as pessoas com o transtorno do espectro autista. E, claro, para que todos sempre se lembrem dessas pessoas, no dia 2 de abril de todo ano, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, com o objetivo de propagar informações para a sociedade e, assim, reduzir a discriminação e preconceito. O autismo, na realidade, ele é o que nós chamamos de uma síndrome, né? É um conjunto de sintomas, né? Então, ele certamente não é uma doença, né? É um transtorno que envolve, que se caracteriza por déficits na comunicação, na interação social e comportamentos repetitivos e interesses muito fixados. Então, o tratamento são terapias de qualidade, basicamente terapias comportamentais, terapia fonoaudiológica e terapia ocupacional e, dependendo de outras comorbidades que a criança possa ter, outras terapias associadas. O senador Jorge Cajuru já foi nomeado como amigo do autista. Ele afirmou que tem lutado no Congresso para que esta causa ganhe destaque em todos os estados, além de ressaltar que vai ser inaugurado em Goiânia, o primeiro centro de referência para o atendimento ao autista do Brasil. Em Goiânia, vai ser inaugurado o primeiro centro de referência para o atendimento ao autista do Brasil. O primeiro, nós estamos começando com mil atendimentos, vamos chegar a 5 mil entre Goiânia e Aparecida, cidades próximas, e vamos começar no interior. E até o final do meu mandato, em 2027, nós estaremos atendendo todos os autistas do estado de Goiás. São mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. Cerca de 2 milhões possuem autismo. Só no estado de São Paulo, mais de 300 mil pessoas são portadoras do TA e sofrem para encontrar um tratamento adequado. Com a intenção de oferecer melhores condições na saúde, na educação e até mesmo para as famílias, o governo estadual pretende trabalhar com políticas de inclusão e proporcionar facilidade de acesso a serviços públicos a essa população. Nós vamos, nesse mês do autismo, atender as demandas ligadas ao autismo. Como disse, a Secretaria da Educação é uma revolução em termos de inclusão na escola, vai ser uma grande revolução. A Secretaria da Saúde, o atendimento que é feito ao autista, e a Secretaria da Desenvolvimento Social, no que diz respeito ao apoio às famílias. E a nossa Secretaria, o cartão do autista, o que representa a possibilidade dele utilizar um instrumento, um documento, para ter acesso às políticas públicas ligadas ao autismo. Para a Giovana e o Gabriel, quanto mais pessoas apoiarem a causa, melhor para a comunidade autista. O autismo tem dificuldade de umas coisas, que ele aprende, mas isso não quer dizer que não tem talento, mas eu tenho talento, mesmo sendo diferente. Olha, muitas emoções, mas a principal delas, felicidade. Eu me sinto muito feliz com esse evento. Sente abraçado? Muito. A causa do autismo pode até não parecer, mas é muito importante. Então, apoiem do jeito que conseguirem. O R.B. Notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Amém. Amém. Amém.